É difícil quando você assiste alguém que você ama, alguém com quem você se importa, fumar. Porque você sabe que aquela pessoa está prejudicando a própria saúde dela. Mas parar de fumar não é fácil. Na verdade, é um dos maiores desafios que a pessoa pode ter durante a sua vida. E o seu suporte, o seu apoio, ele faz toda a diferença. E na verdade, a gente sabe que pessoas que fumam ao tentar parar de fumar, aquelas que têm suporte dos amigos e da família, eles têm uma maior taxa de sucesso. Então eu sou o doutor André Chattobian e hoje eu vou trazer 10 dicas para você ajudar o seu amigo, o seu familiar a parar de fumar. Uma das primeiras coisas que a gente tem que entender é que parar de fumar nunca é fácil. E diferentes pessoas podem precisar de diferentes tipos de ajuda. Então não deixe de perguntar à pessoa que você vai ajudar que tipo de ajuda ela precisa. Isso deve ser uma coisa muito focada para cada pessoa. Então vamos às 10 dicas. A primeira dica é faça perguntas, faça perguntas abertas do tipo o que te motiva a parar de fumar, o que te estressa, o que você acha que pode dificultar ou o que você acha que pode facilitar que você pare de fumar. Então faça perguntas. A dica número 2 está bem relacionada com essa primeira dica e é Seja um bom ouvinte. Ou seja, quando você perguntar isso à pessoa, seja paciente. Escute o que ela tem a dizer. A pessoa que fuma e que quer parar de fumar, ela tem muito a dizer. Aqui ela carrega muitas angústias. Então evite interromper quando ela estiver falando. Evite fazer comentários. Seja um bom ouvinte. E já vem também aí a terceira dica. Que também está muito relacionada é deixar a aulinha para depois. Como assim deixar a aulinha para depois? É comum que quando você vai conversar com alguém que está pensando em parar de fumar, você fale sobre benefícios, malefícios que o cigarro traz, que tal pessoa conseguiu, que você pode até ter alguns comentários ali. Certamente ela já sabe de tudo isso. Se ela está pensando em parar de fumar, ela já ouviu falar, já ouviu relatos de outras pessoas. Então deixa a aulinha para depois. Seja mais ouvinte, mais paciente e menos falante. E principalmente porque muitas vezes esses comentários que a pessoa faz, ele tem alguns julgamentos e a pessoa que está ali para parar de fumar, às vezes ela está ressentida e pode ouvir aquilo com sentimentos diferentes daqueles que você está tentando falar para ela. Então ouça, pergunte, ouça mais, seja um bom ouvinte e deixe a aulinha para depois. E a dica número 4 é, seja uma distração. Isso mesmo. Proponha atividades que não tenham relação com o cigarro. Por exemplo, fazer uma caminhada, fazer uma atividade física, aprender algo novo, tocar um instrumento, sair para lugares diferentes. Seja você mesmo a distração e comece a puxar atividades que não tenham relação com o cigarro. É comum que apareçam aqueles gatilhos para fumar, como por exemplo, um bar, determinados amigos, determinados lugares. Então evite essas situações e puxe atividades que não tenham relação com o cigarro. A dica número 5 é, prepare um pacote de cuidado para quando ele tiver sintomas de abstinência. Isso mesmo. É comum que as pessoas que parem de fumar, que estejam ali parando, elas tenham sintomas de abstinência. Então ela pode ficar nervosa, suar, estressada. E aquele é um momento de fraqueza. Então para esses momentos de fraqueza, ela tem que estar preparada. E o seu suporte, ele é fundamental. Uma possibilidade, por exemplo, é ter gomas de mascar com nicotina para acalmar a abstinência naquele momento. Ou algumas pessoas, por exemplo, pegam um celular e ficam em rede social. Ou algumas pessoas vão colocar um chiclete na boca, beber uma água, fazer alguma coisa. Então seja um suporte nesse momento. Ajude a pessoa a elaborar estratégias para lidar com a abstinência. Cumpre coisas ali que favoreçam naquele momento acalmar. E muitas pessoas utilizam alguma coisa da alimentação, algum lanche rápido para acalmar aquilo. E o ideal é tentar evitar que isso seja algo muito calórico para que a pessoa não tenha um ganho de peso importante. Mas se isso acontecer também, tenha um pouco de paciência. A dica número 6 é se mantenha positivo e confiante. Apoiar alguém que está parando de fumar, muitas vezes é uma tarefa bastante exaustiva, bastante desgastante. E a pessoa vai ter altos e baixos. Principalmente com sintomas de abstinência, ela pode de repente descontar em você alguma frustração, alguma mágoa ou alguma angústia. Não leve isso para o lado pessoal. A pessoa está passando um momento difícil, ela está se esforçando. Então seja um suporte. Parabenize. Parabéns. Eu estou orgulhoso de você. Eu estou orgulhoso pela sua tentativa, pela sua força de vontade. E esteja ali presente. Segure a onda e foque em se manter sendo realmente uma pessoa de suporte. O número 7 é Entenda que muitas pessoas vão precisar parar muitas vezes. Ou seja, não é incomum que a pessoa tenha deslizes ali. Que ela eventualmente volte e fume um cigarro. Então você não deve julgar aquilo. Não torne aquilo algo ainda mais pesado para a pessoa. Aquele cigarro para ela certamente já vai fazer ela se sentir angustiada. E muitas vezes vem uma sensação de fracasso. Então não julgue. Minimize aquilo que aconteceu. Seja a pessoa que fala Olha, isso aconteceu, mas sei que não vai acontecer antes. Você tem muita força de vontade. Você dá de parabéns pelo que você alcançou até agora. Tente, ajude a pessoa a identificar O que foi que fez você fumar esse cigarro? O que foi que te levou? Como será que a gente pode lidar com isso de outras formas? Então não julgue. Pense em estratégias para evitar que aquilo aconteça. Entenda que aquilo é normal. E o número 8 é Seja positivo, seja realmente um incentivador. Parabenize a pessoa a cada pequena vitória. Seja uma torcida forte. Se a pessoa passou o primeiro dia ali sem fumar Chegue a noite, parabéns. Eu estou muito feliz que você conseguiu. E eu tenho certeza que a gente vai conseguir muito mais. Então parabenize um dia Parabenize uma semana Parabenize um mês Parabenize, seja um grande incentivador. Aliás, eu acho que o mundo como um todo Precisa de grandes incentivadores nesses momentos que a gente está. Uma dica muito importante também É a dica número 9 Que é ajude a reduzir o estresse. Isso mesmo. O estresse, situações do dia a dia Que preocupam a pessoa São um dos principais motivos para as recaídas Para os deslizes. Então ajude a evitar esse tipo de situação. Quando você perceber que a pessoa está mais estressada Quando você notar alguma situação em casa ou no trabalho Algo que você sabe que vai estressar aquela pessoa Tente resolver aquilo Contornar, suavizar Para evitar o risco de que a pessoa volte Que tem um deslize que volte ali momentaneamente a fumar Então, se você percebeu que a pessoa está estressada Sugira algo como assistir algum filme Uma comédia Fazer uma caminhada Tomar um banho quente Dar uma dormida Tente ajudá-la a lidar melhor com o estresse. E por fim, a dica número 10 é Esteja presente para toda a jornada Parar de fumar Não é uma coisa Geralmente é um processo Ele dificilmente é algo que acontece do dia para a noite E nunca mais se repete. Algumas pessoas isso até acontece Mas isso não é a maioria Então, estar presente para toda a jornada É muito importante Manifeste isso Fale com a pessoa Eu estou do seu lado Para todo esse processo Muitas vezes isso vai demorar semanas Meses Isso pode causar algum sofrimento Então, todo o apoio que você puder dar para a pessoa Ele é válido E vai fazer uma grande diferença Espero que essas dicas tenham te ajudado Então, se inscreve aqui no canal Segue aqui no Instagram Se você quer mais dicas sobre saúde Principalmente do coração Muito obrigado pela sua atenção E encaminhe para alguém Que certamente se você está olhando esse vídeo Tem mais alguém que pode ajudar essa pessoa Muito obrigado Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto